Chegou a hora de você se tornar um profissional. Participe do sorteio valendo um Gepro Wireless da Logitech novinho em folha. O resultado será divulgado no dia 24 de dezembro, fica de fora não hein, presente de Natal tá bem na sua cara. Que o Oryx e o Castle são dois operadores bem situacionais e isso a gente já sabe. Mas você já pensou como a Ubisoft poderia retrabalhá-los? Bom, um jogador já fez isso pela gente e a ideia de como esses operadores poderiam ficar é simplesmente absurda. Sem contar que se o consulado for retrabalhado ano que vem, muitas das mudanças no mapa você vai descobrir agora e eu vou te explicar o porquê já já. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal. E depois dá uma conferida lá no TikTok, Instagram e Kawaii que a gente tá postando vídeos exclusivos por lá quase todo dia. Incluindo até o último vídeo agora te mostrando 5 bons motivos pra você ficar ansioso pra High Caliber agora dia 30. Confere lá depois que os links vão estar aqui na descrição do vídeo inclusive. Logo de cara já vou dar bastante ênfase que esse é um vídeo da Operation Wishlist, uma playlist de vídeos aqui do canal resumindo as melhores ideias da comunidade para novos operadores, skins, gadgets e atualizações no geral. Muitas das ideias que já apareceram aqui chegaram de alguma forma no jogo, então vale a pena ficar atento com essas ideias, principalmente quando elas vierem do Zima 95, que é o nosso alvo de hoje, eu já vou dizer logo de cara, o perfil dele tá aqui na descrição pra vocês seguirem e darem uma moral pro trabalho dele que é fera. Vai por mim que vale a pena. Pra quem não conhece o Zima, ele já apareceu aqui antigamente, ele é simplesmente o maior designer gráfico da comunidade. Ele trabalhou por exemplo com a org T1 da APAC na nova skin da K1A deles nesse ano no R6 Share. Além do mais, a ideia dos espelhos negros serem trincados com facadas, a ideia de fechar as janelas do saguão de banco, de aumentar a área do elevador no subsolo, de adicionar uma rotação entre os dois spawns de banco, remover a janela do VIP de litoral, adicionar a varandinha do aberto de fronteira, aumentar a área dos arquivos de fronteira e diversas outras sugestões vieram da mente desse cara. Até no retrabalho novo de Outback que vai chegar dia 30 agora pra vocês terem noção, ele sugeriu por exemplo, adicionar uma salinha entre o piano e o restaurante. E todas essas ideias a Ubisoft aderiu de uma forma claro mais profissional dentro do jogo, mas é inegável que o cara entende do que tá falando. Não é à toa que ele chegou a receber uma proposta pra fazer parte da equipe de desenvolvimento do Seed. E mesmo com ele querendo, mas não podendo aceitar por conta da distância do estúdio da casa dele, a Ubisoft continua de olho nele. E por isso três das últimas ideias do Zeman são bem capazes que cheguem em 2022. Dentre elas a gente tá falando do novo painel protetor que permite os defensores passarem pelo painel sem precisar removê-lo, com o Castle retrabalhado, e junto a ideia de retrabalho pro Oryx, que eu particularmente achei genial, se liga. Com esse retrabalho o Oryx deixaria de ter aqueles dashes limitados e começaria a ter um sistema de recarregamento. Você poderia ficar dando dash até a barra ficar vermelha e precisaria de pelo menos um terço da barrinha pra correr de volta, e isso com números ilimitados de dashes. Nos alçapões, olha que massa. A ideia é permitir com que o Oryx vá girando em torno das bordas do alçapão e ache o lado que o permita subir de forma mais fácil. E caso ele destrua uma parede, a barrinha se esgota por completo e precisa recarregar depois. Fala sério, ficaria bem melhor, né? E ó, baseado no histórico do Zeman, é bem fácil de tudo isso chegar em 2022, visto até que um dos desenvolvedores do Seed já pediram mais informações e aprovou a ideia do Castle retrabalhado. Então, fica a dica no ar. Só que falando do conteúdo principal de hoje, temos consulado no meio dessas ideias. Há algum tempo já vem se falado em um possível retrabalho pro mapa, e agora com essas ideias, eu acredito que vocês também ficarão animados com isso assim como eu fiquei. A começar, seria adicionada uma varanda no spawn da barricada pra facilitar o avanço do ataque sem precisar entrar na ADM. Por sua vez, na área interna, a ADM ficaria bem mais limpa e ofereceria cover, evitando granadas da janela aqui nesse lado sul, ao mesmo tempo incluindo uma salinha com proteção pros atacantes entrarem lá pelo outro lado da ADM também. Aqui na recepção agora se liga só. A porta dupla do CEO seria movida pro lado e no lugar da Double Door, uma parede destrutível seria adicionada. O banheiro seria deletado, transformando a recepção aqui bem mais ampla e aumentaria junto a área da escada amarela. Dentro do CEO também teriam mudanças, começando pela remoção das duas janelas que seriam substituídas por uma única janela grande, sem contar que aqui a gente vê de um ângulo melhor como a recepção atualizada afetaria aqui dentro. Passando pro primeiro andar, a impressora teria, olha só, um corredor conectando a sala com o saguão, com o intuito claro de melhorar a movimentação pelo mapa pra ambas as equipes. Na escada amarela, a escada seria invertida pra ficar menos exposta e junto uma das janelas do piano ali seriam fechadas. E aqui na garagem, essa mudança na amarela facilitaria bastante a defesa, sem que a galera precise ficar se preocupando tanto de marcar o paredão e ser finalizado pela amarela. Sem contar aquela paredzona ali oferecendo ainda mais cover pros defensores defenderem esse bombe mais fácil. E aí, ficaria melhor dessa forma? Eu ainda acho que falta reduzir algumas janelas do mapa, mas no geral ficaria bem melhor. Comenta depois aí abaixo o que vocês acharam dessas ideias e não se esqueçam de conhecer o trabalho dele depois, que vale muito a pena, o cara sabe o que faz. Mas ó, muito importante lembrar que, pra algumas pessoas o fato da Ubisoft estar aceitando as ideias do Zeman é ridículo. Como que uma empresa multimilionária não tem criatividade pra criar conteúdos assim sozinha? Eu sugiro pensar da seguinte maneira. Não é realmente benéfico que eles estejam adicionando coisas no jogo que um jogador está sugerindo? Pensa bem, o Zeman não é um streamer famoso, não é um jogador profissional, nem nada disso. Ele é simplesmente um jogador que gosta do game, mancha de efeitos visuais e utiliza isso em prol do jogo pra conceituar atualizações e ajudar a melhorar o jogo. Será que é tão errado assim o que a Ubisoft tá fazendo com as ideias? Enfim, vale deixar isso registrado, porque tem hora que a galera reclama de não serem notados e depois, quando isso acontece, surge uma galera tacando pedras pelos devs terem feito justamente o que eles pediram. Então é meio bizarra a história. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. E até mais, galera.